A loja é essa daqui, a Jasmine Plus Size, vou deixar os contatos aqui pra vocês. Tem o Instagram, jasmin.plus, e o WhatsApp aqui, então, eu dei o print, entrei em contato aqui com a loja, fica no terceiro andar, e eu encontrei umas peças bem bonitas, com um tecido bem bacana, e bem estilosas também, que eu acho que é super válido pra quem está procurando moda plus size, né? Ó, então vamos lá, a loja funciona assim, ó, esse macacão, por exemplo, esse macacão sai R$140,00. Se você levar duas peças, sai R$120,00 cada peça, e se você levar três peças, sai R$20,00 de desconto. Então, ó, é um macacão com tecido bem legal, ó. Tem bolso, olha o ombro que bonito aqui do modelo, olha só a amarração. Eu achei bem bonito, aí tem aqui também, ó, a blusinha, a reguetinha com botõezinhos, olha que bonita. É um tecido, não sei falar pra vocês, mas a calça é um linho, um linho mais grosso, sabe, que não fica transparente. Olha que bonita a calça. E ela é mais curtinha. Os tamanhos aqui da loja são do 44 ao 50, ó. A loja é a Jasmine Plus. Olha só, a calça sai R$95,00 a calça. E aí aqui na loja tem algumas promoções, olha. Seis peças, você levar seis peças, você ganha 20% de desconto. Se você levar 12 peças, você ganha 30% de desconto. Então é bem legal. Aí aqui tem algumas peças que são o lançamento desse verão, que eu já vou mostrar pra vocês. Ó, então aqui tem um outro macacão que ele é bem bonito. Ele tem um tecido mais fofo. Ó, tem babado aqui, amarração, bolso. Esse aqui é o mesmo esquema do outro macacão que eu mostrei pra vocês. Sai R$140,00. Se levar uma peça, se levar duas peças, sai R$120,00. E se você levar três peças, você ganha 20% de desconto aqui na loja. Olha só que bacana. Então aqui tem algumas peças que estão em promoção. Vou mostrar pra vocês, porque vale bastante a pena mostrar a promoção, ó. R$50,00 estão as peças aqui, ó. Então aqui tem uma calça tamanho 48, ó, com listra na lateral. Ó, frente aqui pra vocês verem. Bem bonita, gente, ó. Tem alguns blazers no tecido neoprene aqui, ó. Esse aqui é um tamanho 44. Olha que bonito. Rosé, tem ele no marinho também. Ó, tamanho 48. Tem o marrom. Vamos ver o que tem aqui. Aqui nós temos uma saia verde. Ah, é um short saia. Olha que legal. Um short saia. Deixa eu mostrar mais de longe pra vocês verem melhor. Um short saia. Aqui é a calça que eu mostrei pra vocês. Temos um short aqui, é... no tecido príncipe de Gales, com bolsos. Olha que bonito. Umas peças em promoção bem legais aqui. Tem saia. Saia básica. Ó, essa aqui é uma saia tamanho 46. Com fenda... Uma fenda bem sutil na lateral, olha só. Ó. O que nós temos aqui. Vestidinho. Ai, que vestidinho fofo, gente. Olha que lindo. Olha só as costas dele. Tem vestido também. Olha só esse vestido rosa rendado. Olha o caimento dele, que bonito. Gente, tem muita... Muito modelo legal aqui. Ó, saia, bordô. Um fenda lateral também. Olha só essa calça neon, gente. Que linda. Para tudo. Olha que linda essa calça neon. Essa aqui é tamanho 48. Tem amarração, bolso e pantacor. Então, gente, ó. Essa aqui é a arara de peças em promoção. Agora eu vou mostrar os lançamentos aqui da loja pra vocês, ó. Aqui são as peças que estão em promoção. Aqui logo na arara, na entrada da loja. Vou mostrar agora as novidades aqui da loja pra vocês. Eu vou deixar o Instagram da loja aqui pra vocês acompanharem. E aqui no balcão da loja vocês têm o catálogo com as novidades, ó. Então tem os macacões pra vocês verem já como fica no corpo, olha só. E aí os macacões, basicamente o mesmo preço que eu falei pra vocês. Um sai R$140, dois. Sai R$120 cada um. E se você levar três, você ganha 20% de desconto. Ó, então tem este. Olha esse que bonito. Listrado assim. Uma pegada mais alfaiataria, né? Ó, tem as cores do primeiro modelo que eu mostrei pra vocês. Olha, conjunto também. Olha que bonito. O vestido longo também, lindíssimo. Olha só, a calça aqui sai R$90, né? R$90, e a blusinha ombro a ombro com amarração, olha que linda. R$52. Aí tem vestido assim também. Sai R$50. Olha que bonito, gente. Enfim, tem várias peças aqui pra vocês virem conferir. Vou deixar o Instagram aí pra vocês conferirem, tá bom? Cada dia que passa eu fico mais brava dentro desse voucher premium, porque eles não me autorizam a gravar. E eu tenho autorização pra gravar. Então assim, tá bem complicado de trabalhar. Mesmo trabalhando com as lojas, o shopping não autoriza que eu grave, mas eu tô aqui gravando, porque eu tenho autorização da administração. Então é isso, gente. Deixa o seu like aí pra mim, pra me ajudar, porque o pessoal não deixa eu gravar e esse é o meu trabalho, tá? Deixa o like, compartilha o vídeo com as amigas. E deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!